E aí primos, sejam bem-vindos a nossa série de um lugar silencioso E hoje, não tá nada silencioso Porque a gente tá bem protegido e nada pode vir atrás da gente Pode fazer o barulho que a gente quiser Só nessa areazinha que estamos aqui Porque se a gente sair daqui, provavelmente a gente vai ser atacado, tá? E é o seguinte, dá pra vocês verem que tem muita coisa diferente aqui Eu já vou mostrar pra vocês Mas antes, se você não assistiu o último vídeo, primo Clica aqui no card, vai assistir que é muito importante você acompanhar desde o início da série Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Deixa eu já mostrar pra vocês as mudanças aqui da base, né? Aqui em cima, meu, que eu completei, né? Eu fiz um... aquele negócio tipo 20... é... 360 graus Que você consegue ver todos os lugares pra você ficar esperto Ó, por exemplo, já tem um carinha ali se afogando, né? Provavelmente, se eu desse um tiro nele, ele já ia morrer E aqui, eu fiz essa escadinha, por quê? Porque tem esse caminho aqui Que vai levar a gente pra nossa torre de vigilância Eu vou até ir pra lá pra vocês verem como é que vai ser Porque, assim, a gente vai ficar esperto aqui nessa torre Pra quando a rainha aparecer A gente simplesmente ficar aqui em cima E macetar ela, entendeu? Então vai ser assim que funciona Eu coloquei isso daqui Que era pra... opa, opa, opa Que a torre não deu certo Desgraçado! Ele veio aqui só pra quebrar minha... Eu tenho munição aqui? Não, eu tenho munição de uma arma Gente, ele... Gente, ele subiu! Na torre de vigilância... Ele quebrou a torre de vigilância Nossa, ferrou muito Nem vai dar pra usar aquilo ali Nem vai dar No off também, galera Eu acabei fazendo essa bancada aqui Só que meio que assim Eu me arrependi um pouco Porque, assim, essa bancada aqui Ela não tem muita coisa de diferente não Só umas armas com skins, tá ligado? E é isso, tá ligado? Não tem muita coisa aqui não Nem aqui desse outro lado Só tem, tipo assim As pistolas, grenade, grenade tool Tem essas paradinhas, né? Mas de resto Nada de diferente das outras Então vamos começar fazendo umas coisas aqui, né? Aqui eu já tenho alguns itens E eu vou pegar todos os meus itens que eu tenho Aqui nesse momento E vamos fazer as nossas armas A primeira arma que eu quero fazer É uma arma que eu já falei pra vocês há muito tempo Que no caso é um lança-chamas Não sei se a gente vai achar aí Cadê... Aqui! Flame Doll Fizemos... Fizemos, né? Ah, fizemos Olha isso aqui, galera Se liga! Se liga! Uau! Uau! Uau, 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 uau Como esse bicho chegou aqui? Peraí, peraí A gente carrega essa arma aqui, galera Com lava Ó, a gente coloca a lava nela Carregando, né? Carregou, carregou, carregou Aí a gente ativa isso aqui E... Taca fogo! Taca fogo nessa parte! Gente, peraí aqui Não foi programado a gente colocar fogo na nossa ponte, não Mas que bicho foi esse que apareceu aqui na nossa frente? Meu Deus do céu, achei grotesco, né? Tá, mas deixa eu carregar aqui essa arma Que eu aprendi a carregar as armas agora, galera A gente só precisa de bicho E pra isso E pra carregar essa arma aqui, ó Aperta no shift Ela precisa de lava bucket, tá ligado? É... O balde de lava Então eu já peguei bastante coisa lá no Nether Bastante lava que a gente vai deixar aqui no nosso inventário Peraí, deixa eu pegar Deixa eu deixar aqui alguns baldes de lava Que vai ser a munição da nossa arma Deixa eu colocar esses equipamentos Que eu não vou estar utilizando ali dentro Beleza Ahn... Bota essa espada também, né? E eu vou deixar aqui no meu inventário Só os itens das armas, tá ligado? E é isso que eu vou fazer, gente Tá, a primeira arma já foi feita Que no caso é a flamintal Eu só preciso de outra arma diferente Deixa eu ver se eu consigo fazer essa daqui Que eu não vou conseguir fazer Essa arma aqui eu não vou conseguir fazer Tem essa 12 aqui Só que eu não tenho esse eletroplasma Deixa eu ver Ecto... Ectoplasma Eu não sei como é que eu consegui Eu não peguei isso em nenhum lugar Então eu não sei como é que funciona Vamos ver aqui nesse lugar Tem essa Uzi aqui Tem... Olha, tem essa arma aqui Mas... Eu quero uma arma que tenha Tamborzinho, tá ligado? Olha essa aqui, velho Essa aqui é braba, tá? Mas tem que ser uma arma Que tenha bastante munição Porque senão não compensa, ó Tem essa shotgun aqui Acho que é bom a gente ter uma shotgun também, né? Então vamos lá Deixa eu fazer o seguinte Tem uma lula ali De alguma forma a gente vai precisar Da espada, né? Então bora fazer o seguinte Bora trazer essa lula Vamos pegar aqui os scraps Dela Olha, ela dropou quantos aqui? Dropou um só Beleza? Tem mais por aqui É escasso lula, tá? Ainda mais aqui Que eu tinha várias E eu acabei matando várias Não tem lula aqui Passado aqui não tem nada, velho Vou esperar aparecer as lulas, gente Aparecer eu vou pegando Eu só tenho... Eu tenho um scrapzinho desse E se eu tenho mais aqui no baú Calma aí Eu lembro de ter matado o lula Antes de começar o vídeo Não tenho Eu vou ter que esperar Spawnar Pra eu pegar, gente Beleza Consegui aqui Agora onde foi que a gente viu Aquela arma? Aquela shotgun? Foi aqui? Foi aqui? Aqui? Beleza Bora fazer? Fizemos Deixa eu ver qual a outra arma Que eu vi aqui Que eu achei interessante Essa arma aqui Gold Spruce planks Sempre tem que ter essa spruce Né, mano? Pra mais eu ter o ouro aqui Só vai faltar a spruce O bom é que eu tenho munição de 12 Eu vou levar ela O que que eu vim pegar? Ah, uma chave Tá Cadê os bichos? Morreu Deixa eu carregar essa arma aqui Oi, oi, oi Que isso? Ó, um pequenininho, galera Lembra que eu falei que tinha uns pequenininhos? Que susto, caramba, véi E é do nada que eles brotam? Ó Os dois embaixo da água Bora correndo até lá O bom é que eu tenho esse negocinho aqui, né? Então se aparecer um aqui perto de mim É só ligar isso e dar um tiro de 12 Eu vou ficar com o ouvido bem atento aqui Porque se tiver algum atrás de mim Eu vou escutar Mas eu acho que não vai ter, não Eu acho Ah! Tinha sim Morre! Ó, foi o cara Não morreu com 12, véi Não é possível Só bateu pequenininho Ah, porque a gente vai ir pra lá, véi Meu Deus Esses bichos seguem a gente Pera aí Nossa, que raiva, véi Corre, 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 corre Não está nenhum atrás de mim Bora, 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 bora Ah! Ai, que raiva, meu Tudo isso por causa de uma madeira De uma madeira Eu estou vendo um barulho de esqueleto De zumbi Mas não dos bichos Porque eles vêm rápido Eu consigo identificar quando eles estão perto Entendeu? Eles vêm dessa forma E aí a gente consegue escap... Ah! Maldito! Está vindo Não, 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 não Ah, cara, que desgrama! Desgrama! Ah, que raiva, mano Com muito esforço e dedicação Desgrama! Não acredito, véi Esqueleto Eu tinha um esqueleto Miserável aqui Que chamou a atenção do bicho Mas com muito esforço e dedicação Eu cheguei aqui Com o TP Né? Mas antes eu não tinha TP aqui Vou pegar logo Pega, 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 pega tudo Pega tudo, pega tudo Tá vindo! Ah! Ah! Eu peguei, ô idiota Gente, está aparecendo mais e mais E que caiu um bem ali agora Tá, bora lá O que eu ia fazer mesmo? Até perdi a concentração Tá, eu ia fazer aquela arma que tem um tamborzão, né? Essa daqui Não, eu já fiz também Ela tem 32 de munição Ah, eu fiz duas Não, porque eu fiz duas, animal Tá, eu fiz o lança-chamas Essa daqui Esse aqui é o que? Um lança-míssel? Flammy Tower Não é... Não Esse aqui tem um tambor Tem um sniper também Mas não dá pra gente fazer É, eu acho que as armas mais boladas que a gente precisava A gente pegou, né? Agora a gente só precisa fazer o que? Tipo Essas paradas Com powder aqui Tem bastante Agora eu vou fazer a munição Pistola? Não, não vou usar pistola Faz de... De rifle, né? Deixa eu ver Ai, precisa de pistola Ah, tá bom 5 10 30 Vai, 30 30 tá bom Eu vou precisar de shotgun Ai, que susto Achei que eu não tinha dinheiro pra fazer de shotgun Vou fazer de shotgun agora De shotgun E agora eu vou fazer de rifle Nossa, é o que a gente mais tem Graças a Deus Pronto, eu acho que a gente tá pronto pra guerra Galera Tão pronto pra guerra Deixa eu equipar aqui, ó É, eu vou precisar de Isso, ó Essa aqui eu não vou usar Essa pistola eu também não vou usar Ó, eu vou usar Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui E essa daqui Pra... Pra gente derrotar a rainha Eu só não sei Se vai ter rainha Mano, será? Aquilo ali é a rainha? Mano, aquilo ali é a rainha? Apareceu a rainha ali Tá, peraí, 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 peraí Calma Carrega isso daqui Carrega isso daqui A rainha vai vir pra cá Então a gente precisa tomar cuidado A gente vai precisar matar ela, gente É agora ou nunca É agora ou nunca Que a gente vai matar ela É duas, tá? Não é só uma, não Ui, que isso? Uh Meu Deus Qual foi? Calma aí, galera Calma aí Eu sei que vocês querem me matar Mas a gente vai matar vocês Primeiro Preciso do fone Esse aqui A gente não Eu, no caso, né Esse aqui tá carregado Carrega agora Tudo carregado Tô pronto Só vou carregar esse daqui agora Ai, meu Deus Vamos pra torre Vem pra torre Vem pra torre Tá, bora lá Bora lá, gente Então parece que essa daqui É a rainha A maior de todas, né Então é ela mesmo Que a gente vai matar Ai, meu Deus Tá vindo muito Sério Eles tão gritando muito É eles que tão chamando Ai Nossa Mais ainda Ai, meu Deus Tá, bora lá Vou fazer barulho Pra atrair eles Meu Deus do céu Tá, bora lá Vou usar o Flamintal Eu primeiro Gamer 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 Ah Nossa, muito bom Muito bom Ah, agora vocês não tem pente Deveria ter armadura, né Gente Pra gente fazer Eu tenho um minério Pra fazer armadura Eu vou fazer o Fu Iron Peraí Faz o Fu Iron Faz o Fu Iron Eu não sei se eu vou conseguir Tancar eles Com o Fu Iron, né Ó, a maioria morrendo aqui 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 Fazer o Fu Iron Botinha Peitoral Calça Mano Tá muito perto Eles tão muito perto Deixa eu só trocar Esse pitoral aqui Já tá morto Já Colocar esse daqui Mano, tão muito perto Tão muito perto Mas eu acho que a gente Conseguiu tacar, tá Agora com nossa experiência Meu Deus O que é isso Aquilo ali é um ovo? Tá saindo tanto dali Por quê? Tá A minha missão agora é o quê? A gente descer A gente descer E Deixa eu ver Esse aqui Essa arma Olha que massa Oh, meu Deus do céu Minha arminha é boa Enfim Ó, ó, ó Ó Mas é isso mesmo, viu, gente Se A arma Se o fone O fonezinho não tiver Carregado Eles não morrem, viu Penetração infinita Eu fui com a impressão É que ele sobe Ó, ele tá tentando subir Eu quero ir pra lá Porque vocês falaram Que ali pode ter Alguma coisa da rainha Quer lá que eu quero ir Mas deixa eu ver Se eu quiser Olha aí, tá vendo, gente Sem o fonezinho Eles não ficam expostos Atordoados, tá ligado Então não adianta nada Ah, tá, tá Eu já usei Nossa, eu já usei Todos os meus baús de lava, velho Vou lá pegar mais Que eu vou ter que ir ali Naquele ovo lá Pega mais baú de lava Pega Agora Bora pra lá Que é ali que a gente vai Ali que a gente vai aprontar, gente Bora Olha isso Como eu seguro O lance de chamas Ai Ai Tá vindo uns três aqui Pra ser unir Queimem, queimem Queima Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Calma Eu só preciso eliminar Todos esses daqui Pra gente finalizar tudo Meu Deus Olha o tanto que tá vindo Atrás de mim Mano, não tinha nem o que fazer Peraí Caia na água Caia na água Ai meu Deus 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 Ah Não, acabou Ai Acabou 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 Ai Ah 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 Não tem o que fazer, mano É desse jeito mesmo Eu tenho que usar a estratégia Pra matar eles Olha, esse daqui Vamos ir na água Porque do jeito normal Não tem como, galera Do jeito normal Não tem como matar Tá na água Isso Se afogue Se afogue Isso, isso Não tem salvação pra você Vai não Não tem salvação não Ai, ai, ai Mano, eles são muito rápidos Olha isso É muito rápido É muito rápido Mas eu acho que deu pra vocês entenderem Como é que a gente conseguiu Finalizar isso daqui, né Só vou reunir todos esses Que já estão aqui Aqui no meio Eu vou começar a matar Deixa eu ver Tem alguns Tem esse daqui vivo, né Deixa eu atordoar ele Morreu Tá muito longe ainda Tá muito longe Só que o meu funinho ainda Tá carregando E agora? Eu tinha que fazer mais um dele, né Olha meu filho Queima Eu fico passado Que eles não morrem, velho E acabou minha munição também Das armas Só tem um do lança-chamas agora Só tem um de rifle também Deixa eu carregar Carreguei Tem um de shotgun também Tem um de shotgun Tá, bora lá Flame tower carregada Monstros abaixo de mim Pula Pula, atordoa Atordoei Queima Queima Queimado Que isso? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Acabou? Acabou? Não consigo mais usar? Carrega Não consigo mais carregar a minha arma Não consigo mais carregar ela Não essa Tá, eu tenho Eu tenho munição dessa aqui também Tem a última aqui O último bicho, galera Tem outro lado Outro lado Mas vai morrer afogado É a rainha Essa aqui é a rainha O último bicho Minha paradinha é carregar Assim que minha paradinha é carregar Vou ativar nela E o tiro vai ser fatal Vai ser uma morte certa pra ela Calma Calma aí, bichinho Pera aí O negócio tá carregando aqui Vai ser só um tiro de doze Na sua cara, minha filha Ai, meu Deus Finalmente Finalmente fiz tudo o que eu queria Pra matar a querida Só não consigo carregar a minha arma Ah, carreguei Carreguei Vai ser a queimada, minha filha Vai ser a queimada Carregada Ó, atordoada Queimada Morta Acabou Descran Tinha um atrás de mim Tinha um atrás de mim Tinha um atrás de mim Ó, tem dois atrás de mim Que pena, né Que pena Que vocês vão morrer Tem outro bem morrendo aqui, ó Ai, ai Ó, tem três O que ele passou? Não sei, mas ele passou e matou Mas é isso, gente Eu acho que não tem muito o que fazer Hoje apareceu não sei quantas mil rainhas A gente conseguiu dar o jeito E conseguimos Finalizar elas Ó o outro pulando Muito doido E conseguimos finalizar elas E com isso A gente consegue terminar a nossa série De um lugar silencioso Se vocês gostaram Deixa muito like aí E comenta aí embaixo Pro Jujo saber, fechou? Mas é isso Um beijão Um abração Até a próxima série E fui Tchau